Música Familiares da jovem Olisângela promoveram protesto na manhã desta quarta-feira em frente ao Fórum Barão do Rio Branco Eles questionam a soltura do ex-namorado da vítima posto em liberdade na semana passada por força de um habeas corpus Para a mãe de Olisângela, apesar de não ter sido indiciado, Jaysson Bezerra continua sendo o principal responsável pela morte da menor de 17 anos A mãe de Olisângela não segurou a emoção Ela chamou amigos, vizinhos e familiares para fazer uma manifestação em frente ao Fórum de Rio Branco A família da garota morta em 23 de julho deste ano não aceita a soltura do namorado, Jaysson Bezerra Ele ganhou a liberdade na última sexta-feira Jaysson era o principal suspeito da morte de Olisângela Ele era o namorado da vítima No dia do crime, estava com Olisângela num ramal na estrada do Amapá Alegou que foi atacado por um desconhecido Desmaiou e quando acordou, a garota tinha desaparecido A versão nunca foi aceita pela família A mãe de Olisângela, Francisca de Assis, disse que após ser atacado, Jaysson deveria ter entrado em contato com a família Ela ainda ligou para ele, que chegou a dizer que estaria deixando Olisângela há poucos minutos Era tudo mentira Ele estava sendo medicado no hospital Do jeito que vieram com minha filha, pode fazer com outra família E ele acabou, não foi só comigo não, foi com minha família toda Minha família toda Que a minha filha que me ajudava, minha filha trabalhava, ela vivia comigo dentro de casa E ele vai fazer isso com minha filha, que minha filha, eu sei que minha filha não merecia isso não Para a família de Olisângela, Jaysson tinha dado o nome errado Com sua liberdade, a família teme que não haja justiça na morte da garota, que teve o corpo encontrado 21 dias após o crime O advogado da família disse que espera um posicionamento do Ministério Público Para que ele possa pedir a prisão de Jaysson e que ele seja indiciado pelo crime A salvação vai ser o Ministério Público na hora de cantar denúncia e fazer a representação pela prisão desse rapaz Porque essa família, a justiça apunhalou ela por trás Com aquela espada da justiça, a família dela hoje está aí Por tão pouco tem gente preso, por tão pouco tem gente preso e não fazem E por tão muito liberaram uma pessoa que tem indício suficiente para deixar preso